Salve salve nação azul! Se você quer receber mais notícias do Cruzeiro, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para que você seja avisado assim que sair vídeo novo. Segundo reportagem da Itatiaia, o Cruzeiro acertou a contratação do zagueiro Bruno Valdez que estava no América do México. O atleta de 30 anos é aguardado em Belo Horizonte para assinar contrato. O jogador também tinha propostas na mesa de outros clubes, porém preferiu a equipe celeste comandada por Pesolano. Ainda segundo a reportagem, o anúncio oficial da contratação do zagueiro paraguaio deve acontecer em breve. O Cruzeiro acompanhava a situação de Bruno Valdez desde o final do ano passado. Assim que saiu a confirmação que o mesmo não seguiria no América do México, o Cruzeiro formalizou uma proposta ao atleta. Após algumas semanas de negociação, a Raposa e o jogador chegaram a um acordo, e a chegada de Valdez a Belo Horizonte deve acontecer na próxima semana, quando o atleta passará por exames antes de assinar o contrato de duas temporadas. Bruno Valdez fez história na equipe do América do México. Ele fez 266 jogos e marcou 27 gols, tornando-se o zagueiro que mais balançou a rede pelo clube. Além disso, conquistou o Campeonato Nacional e a Taça México. Pela seleção do Paraguai, em algumas oportunidades, chegou a formar um trio defensivo com o palmeirense Gustavo Gomes e o corintiano Balbuena. E você, torcedor, o que acha da contratação do zagueiro Bruno Valdez? Deixe nos comentários a sua opinião. Abraços para vocês e tamo junto!